E aí pessoal beleza mais uma jogabilidade de Lardas Mobile e nós vamos continuar com o desafio limitado do Green Wolf ou Fenrir né então vamos lá deixa mostrar aqui deixa eu fechar aqui Ah vamos ver se dá pra upar ah falta três pontos para poder upar esse aqui né então não vai dar será que se eu matar um monstro eu consigo upar bom depois eu mato o monstro mas vamos primeiro focar aqui no Green Wolf então o desafio de número 4 ué tá tudo travado então isso aqui não tem jeito é simplesmente você rodar porque não dá pra colocar nenhum herói então primeiro eu vou tentar fazer o modo automático isso não der depois de uso o modo manual bom então qual a utilidade de eles colocar esse desafio se é tudo já pré-setado né o combinação de heróis e aí é bom tá indo assim tranquilamente E aí E aí E aí Vem me pegando! Vem! 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 Vem, vem! Maravilhoso! Vem! 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 Quanto em... Vem! 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 Não! Arcan. Ainda. Ficou. Ficou. Beleza! Primeira fase já foi. Primeiro round. Pegou! Pegou os de trás aqui. Pegou! 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 Boss! Está muito longo. Repo para! Recupera, recupera, recupera. Beleza! Agora uma do manual. Espera um pouco. Deixa eu colocar... O herói não dá pra... Ah, eu vou colocar o herói. Pra me ajudar. Vem e me pegou! Vem e me pegou! Pega isso aqui. Pega isso aqui. Opa! Deixa eu pegar o herói. Ae! Conseguiu pegar o herói. Que é o que mais tira, né? De dano. Vou colocar um cara forte. Esse aqui. Que está com o mais firme. Vou pegar esse aqui. É! Oh, ferrou! Vou pegar... Ah, quem é que eu vou pegar? Eu vou pegar o herói. Vem e me pegou! Pega isso aqui. Pega isso aqui. Esses aqui. Ah, vamo, 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 vamo. Ae! Eu vou pegar o guardião. Porque ele é um dos mais fortes, né? Então... Ele é o que... É o tanque, né? Então, deixa... É melhor... Pegar... Deixa ele apaixonado aqui. Cadê o guardião? Guardião, guardião. Cadê o guardião? Vem e me pegou! Ah, agora só sobrou o guardião. De boas! Então, foi... No modo... Manual. Então, só faltou agora fazer mais um... Mais dois desafios aqui. Terminamos aqui o... A fase número 4. Então... É isso, gente. Espera um pouco. Deixa eu... Ah, vai ter Lord's Ball. Vou fazer o seguinte. Cadê? Cadê o monstro nível... Nível 1? Cadê? 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 Caracos, meu. Cadê o... Cadê o monstro? Querer matar um monstro nível... Nível 1. Nível 1. Nossa, teve uma vez que eu... Matei o monstro nível 1... O... O... O líder do clã ficou chiando. Só porque que... Falou pra matar só o nível 2. Nível 1. Mas eu quero matar um nível 1. Que foda-me. Ah, mas esses negócios... Tudo bem aqui. É necessário você... Focar, né? Em matar monstros assim... De nível... Alto. Porque... Meio que o... O nível de presentes, né? Da... Da guilda fica melhor. Entendeu? Mas tem que ficar... Mas tem vezes que eu quero matar esse nível 1, né? Eu quero forçar isso, meu. Nossa, só um... Não deu pra... E falta mais dois pra poder upar isso aqui. Então acho que só vou conseguir upar... O amanhã, né? Então... Não deu. Não deu, gente. Infelizmente. Tá, então... É isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe... E se inscreva no canal. Valeu! Tchau! Tchau!